Mas isso aí é mais um capítulo daquela série de canja de galinha não mata ninguém. Se não cura, também mal não faz. Ou seja, não adianta ninguém quer a ditadura, não exige ninguém, existe ninguém querendo a ditadura. O que há no Brasil é uma luta muito pesada que vai definir o futuro do país, dos próximos anos. Nós vamos às urnas agora como foram as urnas. Lá atrás, os avós e os pais dos que vivem agora na Venezuela. Eles, quando elegeram os presidentes, os últimos presidentes da Venezuela que foram realmente eleitos, e aí a gente está falando dos antecessores do Nicolás Maduro, eles elegeram e criaram essa situação atual. A Argentina é a mesma coisa e nós estamos indo para as urnas para definir o futuro do país. Esta é uma realidade, esta é a democracia. O ministro Toffoli, quando fala em defender a democracia, é falar o óbvio. Mas nós estamos vivendo uma época em que o óbvio é necessário e a gente tem que repetir. Mas não há sinais de golpe, essas coisas que falam por aí não. Adianto também, Vitor, que a assombração é assim. Quando se fala muito nela, ela aparece. Obrigado por assistir até o final. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo. E fiquem à vontade para deixar seu comentário. Até o próximo vídeo.